Episámara放ída Parabéns pra vc E paraand militar fugu deOvermes Então como é que é? Égulhir, passionateadas O que é 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 Nonon E um parabéns ao Tiburão Palminha da Mãe! Felicidade, amor do coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Tote, bate, calma, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Faça o seu dia, que dia vai sair! Parabéns! Parabéns! Continua a lei, que a gente quer feliz! Parabéns! 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 E aí? Parabéns! 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 Quem está sendo a Júlia não gritou ele! Agora é o seguinte... Ela disse que ia falar uma coisa e... DJ, dá uma metadinha aí no microfone, por gentileza, é isso? O primeiro pedaço da predíquia! Parabéns! Parabéns! Você está roubado, hein? Fixa! Sim! Quem é que ele falou? Olha a Júlia! O meu presidente... Não é não, ela fez uma metadinha aí... Cadê ela? 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 Fixa! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? O próximo é agora... Não fica melhor para eleeredar... Só ainda tem mais ou menos os 80 aniversários para o 99, foi? E não... Esquerda, que todo o mundo andare devagar para o primeiro emprego... Coisa! Bate palma pra Ana Júlia aí, por gentileza! Bate palma aí aí, gente! A Ana Júlia, parabéns pra você, eu gostei do pessoal que governor de festa. O Scarifício acaba saindo de suas mesas, E a festa continua